Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu nome é Rogério Vida Chaves Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um filme bem bacana, um filme de ação Uma super produção aqui com Tchan Intakon De Anjos da Lei, né? E Jamie Foxx, aqui dois grandes atores Janet Tatton vivendo aqui o Segurança do Presidente E Jamie Foxx no papel do Presidente dos Estados Unidos Nesse filme também que tem o elenco James Wood aqui no papel de vilão Um filme bem legal Eu tenho essa edição especial em Blu-ray da Sony Muito legal esse filme Com grandes cenas de ação, efeitos especiais É um, pra quem gosta de filme de ação Esse daqui é imperdível Realmente muito bom Eu tive a felicidade de comprar esse Blu-ray aqui no site da Vídeo Operador Pagando uma importância assim irrisória Paguei R$4,90, acredito quem quiser Peguei uma época aí do ano passado Que a Vídeo Operador estava fazendo uma queima de estoque E peguei aqui por R$4,90 esse Blu-ray E não pensei duas vezes Comprei na hora, porque coloquei lá Com outros filmes e realmente foi uma grande aquisição aqui Pra minha coleção, né? E esse Blu-ray é muito legal Olha só aqui Vou estar demonstrando pra vocês aqui O disco Ele tem uma arte interna Com os datores Aqui na contracapa Que eu acho muito legal Pra quem é colecionador Eu adoro isso Quando vem uma arte interna Uma cena aqui Ele pulando a vidraça Com a explosão Que é muito legal, né? E aproveitando aqui Eu vou demonstrar pra vocês aqui A capa lombada e o verso Quem quiser dar aquela pausa Pra dar uma olhadinha Fica à vontade Então tá aí, pessoal Esse é o ataque, né? Um filme bem legal mesmo aqui Vou estar lendo pra vocês a sinopse do filme O policial do Capitólio, John Caley Chani Tatton Acaba de ser desconsiderado Para o cargo De seu sonho Junto ao serviço secreto Para proteger o presidente James Sauer Interpretado por Jamie Fox Não querendo decepcionar sua filha Com esta notícia Ele leva uma excursão Na Casa Branca Durante a visita ao Prédio É invadido por um grupo paramilitar Fortemente armado Agora com o governo do país Em meio a um caos total Com o tempo se esgotando Cabe salvar o presidente Cabe a Caley, né? Salvar o presidente Sua filha e o país Coestrelado por Maddy Jason Crack Richard Jenks E James Woods Aqui, destaque pro James Woods O Brewery Que vem com apresentações especiais Extras, né? Diretor Roland Hemerich Que é um diretor alemão Que trabalhou em grandes filmes Como Soldado Universal O primeiro com Van Damme E Dolf Landry Trabalhou também no filme Independência Day Com Will Smith E outros filmes aí de sucesso Também dirigiu o Mel Gibson Em Patriota Um grande diretor, né? Um diretor competente Esse filme aqui realmente É muito bom mesmo Censura 14 anos 2013 Esse filme aqui Distribuído pela Sony Pictures Bem legal Com opção de áudio em inglês e português Espanhol, francês e talandês Todos os idiomas aqui No sistema 5.1 digital Imagem 1080p No padrão Blu-ray De alta qualidade É bem legal Esse filme Bem bacana Vou estar deixando na descrição Do vídeo o trailer E como sempre eu falo Se eu descobrir Algum canal disponibilizou Esse filme na iTunes Eu deixo o link lá Pra vocês Se quiserem assistir o filme Aí Pela internet Primeiramente Eu quero agradecer você Porque assistiu o vídeo Eu quero agradecer Pela sua audiência Vídeo no canal Todas as terças e quintas E aos finais de semana No sábado E aos domingos Pontualmente Às 8 horas da noite Às 20 horas Você que descobriu Meu canal no Youtube E se interessa Por assuntos cinematográficos Convida você A se inscrever No meu canal E acionar o sininho Que assim que Novos vídeos Foram publicados Você será avisado Você assistiu o vídeo Até aqui Porque você gostou Então peço a você Que dê uma curtida No vídeo Isso fortalece Muito o meu canal Conto com o seu apoio Pessoal Me siga lá Nas redes sociais Diariamente Eu tenho minha conta No Instagram O Universo Cultural Publicando aí Diariamente Foto Do meu material De coleção Dos filmes Tudo que eu tenho sempre Eu estou adicionando fotos lá Me acompanhem lá Curtem as fotos Me acompanhem aí Nas redes sociais Quero desejar Aos amigos e amigas Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui